... pega o celular e entra no... Tá vendo esse anúncio aqui? Eu ganho dinheiro todos os dias assistindo esses anúncios. Existe uma empresa que está pagando pra você assistir vídeos. Olha só o tanto que eu tô ganhando. Eu acabei de receber um pagamento de 1.200 dólares. Olha só, 5.100 reais só assistindo vídeos. E olha só outras pessoas que também estão ganhando. Você tá vendo esse valor de 4.237 reais? Pessoal, eu fiz esse valor apenas assistindo vídeos e em apenas 15 dias, pessoal. Sim, você pode ver aqui na minha fatura que eu recebi um obrigado por assistir mais 1.257,30 reais. Pessoal, eu recebi esse dinheiro apenas assistindo vídeos. E eu comecei a receber isso depois que eu ativei uma ferramenta no meu celular. E funciona de verdade. Eu estou desacreditado que eu consegui fazer 4.000 reais em 15 dias assistindo vídeos. Tudo isso sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem marketing digital, sem aparecer, sem gravar vídeo. E o melhor, sem investir pra ter retorno. Só ativando uma ferramenta no seu celular e assistindo vídeos. Cada vídeo que você assiste, você ganha um valor em dinheiro. Eu vou deixar um botão aqui na tela em Saiba Mais pra você conhecer essa nova profissão. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra você como que você consegue ganhar dinheiro clicando. Isso mesmo, pessoal. Dá pra ganhar dinheiro com o Google em um site que eu vou te mostrar. Que a cada clique que você tem, você consegue lucrar, tá, gente? No máximo, ali, eu não vou te prometer ganhos. Mas no máximo, tirando por cima, eu acho que dá sim pra você arrancar até uns 100 dólares. É claro que vai depender ali do seu esforço, né? Da sua dedicação. Então, eu vou te guiar nesse vídeo. Eu vou te dar o passo a passo pra você conseguir executar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, pessoal, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá? É de extrema importância. Eu conto muito com o apoio de vocês. É uma estratégia nova essa daqui, tá, galera? Eu já fiz um vídeo mostrando uma estratégia parecida com essa daqui que eu vou te apresentar nesse vídeo, tá? Então, é de extrema importância você ficar comigo até o final pra você conseguir entender o conceito e, de fato, conseguir lucrar. Outra coisa, gente, tá rolando uma doação de 4 mil reais o Epix lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entra pra você conseguir participar, tá? Também tem lá no grupo do Telegram, onde eu posto prova de pagamento de vários e vários aplicativos todos os dias pra vocês. Mas, então, é isso daí. Vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem. Sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. O site que você vai ter que utilizar é o EntireWeb, tá? Lembrando que o link pra você poder acessar o site vai estar aí na descrição do vídeo. Esse aqui é o primeiro site onde ele paga por clique. Como você pode ver aqui, ele paga 20 centavos por cada clique. Isso aqui é aí que dá a sacada. Eu vou te mostrar nesse vídeo, eu vou te dar um bônus, aonde você pode deixar no piloto automático. E aí as pessoas vão clicando sem você fazer nada. Ele vai estar gerando cliques pra você no piloto automático. Você consegue fazer fáceis 100, 500 cliques. 500 cliques você consegue fazer bem mais de 500 dólares, tá? Tudo que você precisa é de uma ferramenta que eu vou te mostrar ainda nesse vídeo. Então vamos lá. Mas olha só, antes aqui de eu te explicar como é que funciona o site, já deixa aquele gostei no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Vamos lá. Olha só, como você pode ver aqui, o site ele paga 20 centavos por cada clique que você tem. Como é que funciona esse site aqui? Esse site aqui, ele é um site parecido com o Google. Eu vou mostrar pra você. Esse site aqui, ele é igualzinho o Google, olha só. Você pode ver a interface dele e tudo mais. Olha só, igualzinho o Google. E o que que essa plataforma tá fazendo? Ele quer bater de frente com o Google. Ele quer ser melhor que o Google, praticamente, né? Ele tá competindo com o Google. Então por isso que ele tá fazendo esse programa de afiliados aí. Que a cada clique que alguém clicar aí no seu link, você vai ganhar uma comissão de dinheiro, né? Ele basicamente funciona. Se eu digitar aqui como ganhar dinheiro na internet, ó, de como ganhar dinheiro, ele aparece, ó. Ó, é a mesma coisa que o Google, tá? Mesma coisa, é uma plataforma muito tranquila. Eu posso clicar aqui em imagens e tudo mais. E aí depois que você se cadastrar, toda vez que alguém entrar no seu link e clicar em algum... E clicar no seu link e entrar, navegar aqui no site deles, você vai ganhar 20 centavos de comissão. Legal, né pessoal? Então vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, vai clicar aqui no verdinho em criar. Olha só. Criar. Vamos lá. Ele vai carregar uma página. E aqui é muito importante, tá? Você vai se registrar, tá? Presta muita atenção porque tem vários campos. André, eu não sei falar inglês. Simples. Clica com o botão direito aqui e traduz para o português. Como tem muita gente que me pergunta, dá pra fazer pelo celular? Sim, dá pra fazer pelo celular, tá? O site funciona aí em todas as plataformas. Aqui você vai digitar o seu nome de usuário no primeiro campo, tá? Pode ser o seu e-mail, tá? O nome de usuário ou o e-mail. Primeiro nome, seu último nome e o apelido. Esse ID aqui, muita gente me pergunta. André, qual que é o ID? O que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar um ID? Você pode colocar qualquer coisa aqui. Pode colocar qualquer coisa. Qualquer coisa que ele já vai automaticamente aqui se cadastrar, tá? Todas essas opções aqui você não precisa marcar, tá? Só coloca o seu país aqui, Brasil. Clica aqui e coloca o Brasil, tá? Vai colocar o Brasil. Método de pagamento. Olha só que legal. Aqui você já vai colocar a sua conta do PayPal que você vai receber o dinheiro, tá? Então você já coloca aqui o seu e-mail do PayPal, tá? Aqui o tipo de editor, se você é business, negócio individual, você pode colocar que é negócio e tudo mais. O nome, o seu nome, tá? Nome do beneficiário, endereço do beneficiário. O endereço, você não precisa colocar seu endereço original, tá? Aí vai de você. Eu coloquei, assim, não tem problema você colocar, tá? O site é bem confiável. Mas se você não ficar seguro, pode colocar outro e-mail, tá? Não tem problema, beleza? O país de residência, Brasil. E aqui o país de negócios, Brasil. Clica aqui em eu li e aceito todos os termos. E aí você vai clicar aqui em inscrever-se. Depois que você se registrar, eles vão te enviar um e-mail. Pode ser que demore até 24 horas para eles te enviarem um e-mail, tá? Mas eles vão te enviar um e-mail mais ou menos desse tipo aqui, olha só. Eles vão te enviar esse e-mail, tá? Para você confirmar e tudo mais, aí você clica aqui no botão em verdinho login to your account, tá? E aí você já vai ser redirecionado para o site. E aí você vai logar com os seus dados, beleza? Beleza, André. Me registrei no site, loguei, tudo certinho. Aí eu vou receber o link lá no site. Consigo pegar o link para poder divulgar, né? Beleza, eu sei que toda vez que alguém clicar no meu link, eu vou ganhar 20 centavos e tudo mais. Mas como que eu vou deixar isso no piloto automático? Como que eu vou divulgar meu link? E aí que está o bônus, tá, pessoal? O bônus é esse outro site aqui chamado AirClose. Esse site aqui, ele basicamente vai permitir a gente a deixar o link enviando para várias pessoas, múltiplas pessoas de todo mundo, tá? No piloto automático, sem a gente fazer nada. Sim, literalmente, sem fazer nada. Como é que funciona? Vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui em sign up, aqui em cima, para poder se registrar, tá? E olha só, já está curtindo o vídeo, clica no gostei se você ainda não clicou, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Está saindo vídeo todos os dias, 11 e 15 da manhã, você não pode perder, tá? Vídeo todo dia ensinando você a ganhar dinheiro na internet. Vamos lá. Aqui você vai criar a sua conta. Então você vai colocar o seu primeiro nome, o seu último nome. A gente pode traduzir a página aqui, beleza? Onde você ouviu falar sobre nós, pode colocar aqui que viu pelo YouTube, tá? Nome de usuário, beleza? A sua senha e o e-mail. Depois disso, você coloca o e-mail de novo aqui. Clica aqui. Clique não sou um robô. E aí você vai clicar em criar conta. Depois de você criar uma conta, você vai ser redirecionado para outra página que vai aparecer aqui três opções. Free, Gold e Pro, tá? Você vai... Fica tranquilo que você não precisa pagar nada. Você vai utilizar esse primeiro aqui que é o Free, tá? Então você desce, clica aqui em Continue Free, tá? Vai clicar e vai aparecer essa outra página aqui. Como você pode ver, nós já estamos logados e tudo mais. E aí você vai vir aqui e vai clicar nessa primeira opção que vai aparecer, que é o Submit Email, tá? Você clica nessa aqui, nessa opção, que é a opção que a gente vai utilizar para deixar no piloto automático, tá? Você clica. Isso daqui, ele é um... ele vai ter alguns tutoriais, algumas coisas aqui, algumas regras, tá? Ele é uma automatização de e-mail que envia e-mails simultâneo, automático, tá? Sem você fazer nada. Você vai clicar aqui, ó. Vai vir aqui nessa opção Regular Mail, tá? Essa daqui. E é aqui que tá a sacada. Você vai colocar aqui em Subject Line, um texto, tá? Aqui em Test URL vai ser a sua URL e embaixo o seu texto. Vou te dar um exemplo. Aqui, por exemplo, vamos dizer que eu... Como eu tô divulgando esse novo site, que ele é um site parecido com o Google, eu posso colocar aqui. É muito importante que você coloque em inglês, tá? Porque ele vai estar enviando para pessoas do mundo inteiro, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, nova ferramenta que vai substituir o Google, tá? Um exemplo. Nova ferramenta que vai substituir o Google. Então, isso daqui é o corpo do e-mail ali, tá? O assunto do e-mail para chamar atenção para a pessoa abrir o e-mail, tá? Aqui, o teste do URL embaixo, você vai colocar o seu link de afiliado que você pegou no outro site lá, tá? Que depois que você se registrar e tudo mais vai aparecer para você. Você vai colocar esse link. E embaixo, você vai falar um pouquinho. Coloquei aqui, ó, clica aqui nessa nova ferramenta e tudo mais, que tá funcionando melhor do que o Google. Se você quer tentar, dá uma olhada e tudo mais, beleza? Você vai escrever aqui alguma coisa relacionada, tá? E em cima aqui, você deixa o seu link de afiliado. Toda vez que alguém abrir esse seu e-mail e clicar nesse link, você vai ganhar 20 centavos. E a sacada é que essa ferramenta aqui vai enviar para um monte de pessoa. Um monte de pessoa mesmo, tá? Um monte. Ele fica enviando automaticamente. E aí, toda vez que alguém clicar no seu link e entrar aqui no site, ó, vai entrar nesse site aqui. Fazer alguma pesquisa. Só dela clicar no seu link, você já vai ganhar 20 centavos, tá? É basicamente isso. Lembrando que o link dos sites vão estar aqui na descrição do vídeo para você entrar e se cadastrar.